Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um seminário FAMB e eu tenho o prazer de apresentar a doutora Tatiana Wolff. Acho que é um prazer por dois motivos. Um porque é muito legal ter alguém aqui falando sobre imagens. Todo mundo sabe que eu adoro imagens de ressonância do cérebro. Então, para mim, está ótimo hoje o assunto. E também pela Tatiana ser egressa do nosso curso de física médica do departamento aqui da USP. Ela se formou aqui na física médica em 2009, se eu não me engano. E depois também fez o seu doutorado no programa FAMB. Então, é bom demais receber alguém que é egressa aqui do nosso departamento para falar de um assunto que eu acho interessante demais aí também. Então, obrigada, Tatiana, por ter aceito o convite. e quando quiser pode colocar aí a apresentação para a gente começar. Obrigada. Obrigada, Renata. É um prazer, uma honra estar falando na pós-graduação do departamento, né? Muitas memórias, muita coisa que eu aprendi aí. E eu tenho também bastante interesse pelo cérebro e por imagens e por sinais biológicos. E eu quero dizer que essa formação interdisciplinar que o programa FAMB dá para a gente é única. Eu já passei por vários lugares, você também, né? Você esteve na AIDS também. Você já passei por vários lugares dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, onde essa interdisciplinaridade intrínseca do programa de pós-graduação forma a gente com uma cabeça que é para o futuro da detecção, do diagnóstico, da terapia, do uso de biomarcadores, de modelos complexos e tudo isso. A gente é muito bem formado dentro do programa. Acho isso fantástico. Sou muito agradecida pela composição do curso de pós-graduação. E hoje, então, obrigada pelo convite, o Eder e a professora Renata, o professor de Arrida, o professor Eder, né? Desculpa. Para me convidar para falar. E eu escolhi falar sobre esse tema porque é um tópico de pesquisa, é um paper que a gente está escrevendo nesse momento, que tem uma série de experimentos. Então, eu gostaria de pedir que os alunos, aproveitar a oportunidade, né? Dos alunos de pós-graduação para comunicarem comigo depois, meu e-mail está no final, me derem um feedback, assim, aos professores com a experiência que vocês têm e aos alunos também, porque eles têm a cabeça mais aberta, né? Então, hoje eu vou falar de Tem muitos aspectos específicos e eu coloquei cada um numa linha diferente do título para poder separar isso. E eu quero começar agradecendo a interdisciplinaridade que a gente tem nesse grupo que trabalha junto nesses trabalhos que a gente vem fazendo. E aqui eu queria enfatizar aquilo que eu comecei a comentar, que eu tenho a formação do programa FAMB para poder comunicar e lidar com esse grupo complexo de pesquisa. Então, Physicists, Engineers, Molecular Neurobiologists, Electrophysiologists e Neurosurgeon. E isso é válido não só para a ressonância, mas para outras áreas, né? Mas eu entrei na área de ressonância e Neuro Molecular Biology. Rapidamente, eu quero falar da trajetória profissional, bem rápido, porque vocês sabem de onde eu vim. Então, entrar no Myelination Integrity Specific Shift MRI. Shift MRI é uma técnica de ressonância que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo e estamos validando o contraste biológico. Vocês vão entender melhor o que é isso. Mas hoje, especificamente, eu quero apresentar três experimentos. Um, experimento 1. Cada um deles vai ser uma figura, então, desse menos, porque eu gostaria de ter o feedback de vocês. O primeiro experimento é o design de um translational technique in a swine model, então a gente trabalha em porcos, of mild brain injury. Mild brain injury é uma coisa invisível radiologicamente, radiologically invisible. Talvez, fMRI, functional magnetic resonance imaging, seja a única técnica disponível hoje que mais ou menos penetrou o hospital environment, mais ou menos, não completamente, muita rejeição ainda, mas que seja capaz de identificar efeitos de mild brain injury. Então, hoje eu vou falar, shift MRI é uma técnica que pode fazer, a intenção é que haja detecção direta de mild brain injury, com uma imagem curta. O experimento 2 é uma validação independente da mesma técnica, e o experimento 3 é a exploração de como essa escala de detecção de mild brain injury se comporta no final da escala, onde a gente, então, está hypothesizing, que é essa mudança de mild para critical injury, que, então, seria um ponto de surgical decision making, clinical therapy decision making, informing therapy. Bem rapidamente, mas eu fiz, como a professora Renata falou, eu tenho bacharelado em Física Médica pelo Departamento de Física da USP, da Filô, e doutorado no programa FAMB. E eu fiz postdoctoral training, primeiro no MD Anderson, em Experimental Radiation College, eu tive uma fellowship lá, e depois eu estive do outro lado da rua, do MD Anderson, dentro do Hospital Houston Methodist, eu fiz postdoc em Neuroregeneration, tive uma fellowship lá, e depois eu fiz um postdoc em Clinical Neurosciences. E a minha trajetória profissional, então, que está de baixo para cima aí, eu fui, depois do postdoc, eu entrei como Research Scientist no Houston Methodist, dentro do core de imaging, do imaging core, mas eu já tinha aquele background de cerebral molecular biology, e, então, até 2017. Em 2017, eu mudei para Columbus, Ohio, essa foto do lado direito embaixo, e eu trabalhei com o Zonlin Lu, Zonlin Lu, no Center for Cognitive Behavioral Brain Imaging, da Ohio State, Ohio State University, é a maior universidade em número de alunos nos Estados Unidos, não em qualidade, em número de alunos, e Zonlin é um cientista que é físico, ele é físico, e ele é um cientista que tem mais de 11 mil citações, então, ele é uma cabeça busy, sabe, uma pessoa aberta para o mundo, fantástico trabalhar com ele. E depois eu entrei num projeto no Nationwide Children's Hospital, que era de implementação de fMRI para a pediatra, para ajudar na pediatra de diagnóstica de disorders. Então, em 2020, julho de 2020, a gente, meu projeto, a gente recebeu um funding bem alto para, um R01-level funding para executar esse projeto no Houston Methodist, que é esse projeto de preclinical validation e depois uma clinical trial, então eu estou executando ele. Eu saí da Ohio State e estou executando ele e 100% do tempo, e fundamos, então, a nossa spin-off, a nossa empresa, Nsteam LLC, e vou falar mais das duas initiatives. e aqui eu estou, eu quero falar duas coisas, a gente tem duas pequenas empresas, pequenas empresas, estamos começando. Nsteam é sobre um médico device, é uma biomark sobre software for image analytics, e a gente tem três pessoas que trabalham nisso, e eu, né, então, quatro cabeças pensando nisso, nesse projeto, e eles são engenheiros, são ótimos, e a gente vai desenvolvendo essas coisas, são dentro desse framework de interdisciplinaridade, né, a gente aprende existing methods, ou adapta, ou implementa de maneira precisa, trabalha com precisão, ensure quality, então tem um monte de validações, né, inclusive estatísticas e de modelo, e depois aplica. A aplicação é onde a pesquisa vive, é onde a gente procura colaborar para poder fazer pesquisas avançadas, e hoje eu vou falar daquela bubble, purple bubble no final, que é a aplicação, né, a gente está nessa nessa aplicação. Então, então, vamos começar. Você, quem já viu ou trabalha com DTI, diffusion trace image, sabe que essa imagem à direita não está com uma colorida, né, com um color map tradicional. Você, normalmente, a imagem de DTI, for whatever reason, é colorida por direcionalidade, né, superior, inferior, right to left, frontal, anterior. E, essa imagem, ela não está, e eu vou explicar o que que ela é. Especificamente, o contexto do desenvolvimento dessa técnica de shift MRI para a detecção de brain injury, nasce dentro de um paradigm de structure function. Então, o maior objetivo final, né, o overall objective e significance dessa desenvolvimento é entender structure function, a relação entre estrutura do cérebro e função daquela, daquele, daquele, não só cognitive function, motor function, coisas mais, também diretas, né, que dá para testar diretamente. Mas, hoje em dia, a questão é a seguinte, isso é uma questão, não existe um modelo determinado, a professora Renata sabe bem, né, não existe um modelo perfeito, matemático, para correlacionar a imagem estrutural com a imagem funcional. E aí, eu estou mostrando duas imagens funcionais, né, Então, esse paradigm structure function é o que a gente vem estudando há bastante tempo. O mapa, a figura do lado direito superior, brain activity, é um mapa estatístico de probabilidade de função, de neurofunction, função neurológica, e o mapa de baixo é um mapa de functional connectivity, que é um mapa estatístico, mas com uma probabilidade de sincronização temporal. o mapa de cima tem uma transformação matemática diferente para levar a conclusão, os experimentos desse tipo levam a conclusão sobre o que regiões estão ativas, metabolicamente ativas, durante a função, a execução de uma função em particular, mas sem necessariamente estarem sincronizadas, ressonâncias. Então, existem várias maneiras de olhar, de usar ressonância para olhar esse problema. Especificamente, existe um movimento muito forte, isso eu trouxe aqui, não é minha pesquisa, mas eu trouxe aqui porque isso é um seminário intended para a pós-graduação, e eu gostaria que vocês pick up on this, um problema para a física médica muito interessante, que interface com o pessoal de nuclear medicine, por causa do modelo matemático. Então, não tem nada a ver com nuclear medicine na aplicação médica, mas o modelo matemático é bem parecido, e é um attempt de conectar structure function. Então, o que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar de layer fMRI, layer fMRI é uma técnica super nova, é um método super novo, que aim incluir a estrutura vascular, cerebro-vascular structure and density nos modelos de ressonância funcional, incluir essa informação, você tem lá uma equação e vai ter um parâmetro que vai ser proporcional, então, a exchange, two compartment model exchange, two or three or four, complex compartment models exchange of blood, né, então, basicamente é o seguinte, existem veias e artérias, né, bem grandes no centro do cérebro, aqui, essa região, por exemplo, que eu tô apontando com o mouse, ela é muito, ela tem mid cerebral artery que passa aqui e que gera, existe uma questão, essa estrutura que é adjacente a essa veia, ela aparece em ressonância funcional porque ela está sempre deriving function ou porque essa veia causa um artefato de sinal no voxel do lado ou several voxels in the neighborhood, né, mas na verdade ela tá feeding outras regiões in the membrane, right? Então, dentro dessa pergunta, Jonathan Polinani, que é from MGA, ele tá no MGA, no Martino Center, e ele tá driving isso e criando um software tool pra que todos nós possamos pôr o nosso dado nesse software tool e avaliar como que essa correção por vessel density pode influenciar. E eles consideram vários parâmetros. É um modelo biológico e existe um modelo biofísico por trás disso, e faz parte da nossa profissão investigar esses modelos biofísicos e aproximar mais de uma resposta curada. Mas é interessante que eles mesmos, que estão dentro do ISMRM, apresentando isso como um método avançado de structure function inference, eles mesmos admitem que isso é pra corrigir o sinal de ressonância e não pra resolver o problema. Existe um grau de complexidade, mas eu tô trazendo isso como background porque eu quero falar assim, existem vários modelos biológicos, modelos biophysical modeling, aqui é o chicken partner model que eles estão considerando pra transformar a hemodynamic function. Então a introdução de biophysical models em ressonância é uma coisa comum, é uma coisa que é feita, bem aceita, e então a gente existe um background disso, e é super atual, ok? Demora três dias pra computar um brain volume, considerando the vein model, ok? Só pra, né? Mas no meu caso, e o caso do nosso grupo, é justamente desse nosso grupo de pesquisa, a gente tá considerando um outro modelo, mas é também um modelo more or less biophysical, I guess, pra esse sistema, né? Existe uma, a gente entende o seguinte, existe uma conectividade física entre as fibras, neurofibers, e existe uma co-activity, uma co-ativação, esse neurôn não necessariamente tem que ser ativado somente se ele for estimulado por uma conectividade rígida, ele pode ser co-activated with different structures in the brain, ok? Então, a gente está trabalhando com uma hypothesis de capacitância, então, dentro dessa ideia global de capacitância, né, de que existe uma carga que de informação sendo loaded, information load, so charge here represents information load, entre duas regiões do cérebro que estão sendo, estão trabalhando para executar uma tarefa específica, né, então, information load, e nessa hipótese de brain function, existe um fator C que seria, existe um fator potencial que seria um delta de metabolismo, possivelmente que você pode inferir do dado de fMRI, ok? Porque fMRI é uma técnica de medida de metabolismo direta, e um parâmetro C que é a capacitância em si, onde a gente pode introduzir uma descrição que primeiro começa com uma constante basal, porque de uma maneira geral o cérebro está vivo mesmo quando não está trabalhando, que seria aquele steady state, e eu não estou falando de uma constante metabólica, é uma constante elétrica, e aqui existe possibly tem muitas maneiras de escrever esse parâmetro, a minha hipótese a hipótese do nosso grupo, do nosso programa de pesquisa é que como quer que seja essa descrição diferencial da capacitância, existe um parâmetro que é M, M então é myelination level, myelin é uma membrana que modifica basicamente a densidade de myelin e modifica fundamentalmente a capacitância da fibra ou do fiber bundle, o que é quando eu falo fibra é um monte de meus, não é uma, ok? Mas do fiber bundle envolvido na execução dessa tarefa, e essa então a myelin structure entra nesse modelo diretamente nesse modelo biofísico e por isso a gente então está estudando como fazer uma imagem de ressonância que mede de maneira independente esses dois parâmetros, tá certo? Porque se a gente conseguir medir independente, então a gente tem uma solução numérica para a equação diferencial dentro dessa hipótese, só que essa técnica de ressonância que mede esse parâmetro de myelination precisa ser baseada na myelin biology, na biologia por trás de myelin, né? Então para começar, myelin é uma estrutura adquirida dentro da evolução neurológica das espécies em cordates e foi transferida a crossfishes, então é interessante porque existe uma possibilidade de usar crossfishes experiments para estudar como a capacitância muda com diferentes níveis, em função de diferentes níveis de myelination. Existe, então, myelin MRI, essa é a justificativa para estudar myelin MRI, ok? O método estabelecido que vocês, com certeza, quem trabalha com estudante já conhece, é myelin water fraction. myelin water fraction é uma técnica que usa multi-relaxation compartment imaging, então, multi-exponential relaxation behavior that can be quantified from multi-echo MRI, especificamente em T2, ponderados em T2. Essa área é uma área que o professor Adilto, o professor Bafa estavam publicando há 20 plus anos atrás. eu vou deixar o plus para eles não ficarem bravos, mas é uma técnica multi-echo acquisition em T2 é uma técnica muito bem estabelecida e é uma técnica quantitativa, então, permite a quantificação. Myelin water fraction, though, é uma razão, uma ratio between, entre a representatividade, né, da quantidade de sinais que relaxam dentro de um range, né, de um intervalo de around entre mais ou menos plus, minus 10, mais ou menos 20 milissegundos para a relaxação que é inter-membrane water, né, dividido pela total water relaxation dentro de um box. Como o cérebro é um tecido muito compacto, você pode fazer essa razão. Então, esse buraquinho aqui tem extracellular water e aqui tem um monte de inner membrane water. Isso aqui é uma cross-section de um nerve. É um peripheral nerve, eu sei, mas ele mostra bem a distribuição de normal myelination around the fibers. Então, myelin é esse negócio amarelinho e o axon space, inner inter-axon water é esse em azul e esse buraquinho é extracellular water, ok? Então, essa razão, myelin water fraction, é exatamente isso. Quanto extracellular water, quanto myelin water divided by total water, right? No voxel de ressonância que é enorme. Essa técnica é antiga, como eu mencionei, né, tem, I guess, mais de 30 anos e dentro desse framework, vários pesquisadores já colocaram isso depois de muito trabalho, são décadas de trabalho, né, para trazer isso para clinical trials, para testar como parâmetro, como end point em clinical trials. Por exemplo, uma pessoa tem uma disorder neurológica, que é invisible, como eu comentei, né, radiologicamente. Essa pessoa entra num tratamento com uma droga nova, por exemplo, para recuperar a visão, que é relacionada a optical nerve compression, por exemplo, né, uma situação crítica. Então, você tem um remédio novo da indústria farmacêutica, esse remédio vai ser testado, e como que você mede se a pessoa tem um improvement, se ela está melhorando? Ah, se ela vai começar a enxergar melhor. É simples, porque é visão. Agora, se o problema não for relacionado a optical nerve ou visual cortex, aí você tem um outro problema, que é como você avalia 100 em teste objetivo. Então, a ressonância, ela é uma medida objetiva que pode ser usada, e myelin water fraction é uma medida de myelin, que é a qualidade do tecido, como, né, como eu descrevi, que pode ser usada como outcome measurement em clinical trials, né, então é muito útil. However, essa técnica, apesar de ter pouquíssimo uso, 7 é praticamente irrelevante, né, para, dentro do contexto de ultra measurements em ressonância, né, na verdade, ela não é muito bem aceita. O fato de que só tem 7 indica que essa técnica não é muito bem aceita. E a razão pela qual ela não é muito bem aceita pode ser porque ela não tem uma validação de correlação com a qualidade da myelina, né, então, myelin, usually, né, para ser eficiente, ela tem que ser redundant. Redundancy means essa myelin sheath, essa membrana tem que ser wrapped around the axonal body, mas não só fisicamente wrapped, você tem proteins, pining proteins, então essas proteínas que ligam, que conectam, que mantêm a estrutura. Quando, quem produz essas proteínas? Oligodendrocydes, differentiated oligodendrocydes, essa célula do canto superior esquerdo da tela que é redondinha e que tem os braços que myelinate axons. Essa célula produz aqui dentro, expressa RNA para a produção de proteínas específicas que vão dentro dessa membrana e seguram a estrutura dessa membrana. Over and over again, redundantly and correctly. Se você tiver a densidade de proteína mudada, é diferente across the membrane, você tem, você perde integrity. E isso, então, aparece assim. Com a idade, a gente, quando age, seres humanos, quando a gente fica velho, a gente perde a capacidade de expressão de proteínas importantes e acaba tendo uma certa degeneração. Mas, mais importante, dentro da neuropathology, isso é comum, conhecido, bem estabelecido, né? Então, talvez medindo somente a quantidade, a razão, a fração de inner myelin water dividido por toda a water do voxel não seja exatamente a melhor maneira de estudar esse problema, né? Então, a gente, dentro dessa questão, desse gap, tecnológico gap, a gente file duas patentes, US patents, e uma delas em uma técnica que chama Signal Isolation MRI, que é uma multi-equity to, é um método matemático para multi-equity to Signal Isolation, e eu quero a opinião de vocês hoje, eu vou expor aqui, está publicado na patente, mas eu vou expor aqui para vocês, eu gostaria de ter um feedback do método em si, é um método numérico de solução para esse problema. Só para dar o background daquele JMRI paper que a gente publicou, que é um paper, assim, seminal paper, né? A gente fez a validação por eletromicroscopy, mais de mais de 10 mil imagens de eletromicroscopy, né, para medir essa diferença entre normal myelin, ok, e abnormal myelin. E a gente mediu e a gente viu que esse sinal, essa escala, esse não é exatamente a mesma multi-ecotitude curve fitting que os professores estavam fazendo há muitos anos atrás, a gente incluiu um método de separação do sinal, então, geralmente o sinal de ressonância tem esse, e eu aprendi isso fazendo de aldosímetro aí no departamento de física, o sinal em T2, ele tem, T1 também, ele tem uma flutuação ao longo do eco, a magnetization and time to echo, tem uma, flutua o sinal, a intensidade do sinal. Isso significa que tem bastante ruído e também que existe, ops, sorry, e também que existem vários, que esse sinal é composto por vários componentes. Então, a gente criou um método de separação desse sinal, então a gente acquire um sinal rapidamente dentro do scanner de ressonância, 6,5 minutos, e separa esse sinal em componentes e aí então a gente validou a correlação com, dessas componentes, dessa separação com o estado, state of myelination around axioms, ok? Então essa escala, ela é do long T2, long shift, então a gente isolou as componentes e validou estatisticamente com, olhando com morfometry em electron microscopy, a relação entre a capacidade, sensitivity, I guess, specificity, para selecionar entre lesion penumbra, que tem esse balloon, myelin, esse comportamento, essa perda de integrity, e myelin intact. Então a gente sabe que essa escala faz essa diferenciação, né? Agora, para criar um contraste que mostre essa imagem diretamente, essa informação dessa escala diretamente, a gente desenhou então três experimentos. O primeiro experimento é um swine brain model de surgically controlled demyelination. então o neurosurgeon, a gente convenceu eles a fazer isso, o pig vai dentro de um frame, então é um stereotactic frame, que segura a cabeça deles, em 3T, vai dentro do scanner, faz um baseline MRI, e esse, e aí o planejamento cirúrgico pode acontecer. Nesse caso, o target é internal capsule. E dentro do internal capsule, então, a gente injeta etidium bromide, que é uma toxina que causa o axon para mandar um sinal, um signal para o oligodendrocyte para parar de produzir as proteínas que seguram a integridade da myelination. Então, a few weeks later, você vê a perda de integrity, da myelin integrity nas fibras. Então, é um modelo que tem significância patológica dentro do contexto médico. A gente podia ir lá e cortar um pedaço também, mas não resolve. A gente quer estudar essa perda de integrity que tem significância clínica dentro de neuropatologies. Então, a gente chama essa região de depleted myelin, que depois de um tempo, faz uma série de acquisitions post-series, extrai o tecido e faz histologia e também então pega essa MRI series, calcula shift, look, shift MRI, myelin shift e classifica entre degenerated e non-regenerated. Então, nesse first pig especificamente, a gente vou falar que é o seguinte, como que a gente processa a imagem? Vou falar agora sobre o algoritmo que a gente patenteou, que é SI-MRI, ok? Então, o primeiro passo é como toda análise de imagem, co-registration and segmentation, ok? Então, tem uma série de desafios numéricos, aqui a gente usa texture intensity based, segmentation of the brain and co-registration, então, porque existe movimento, apesar do frame, mas, com o frame, claro, a gente tem minimum, sub-voxal probability movement, né? Mas, na realidade, não vai ser assim, né? Então, o software encompass everything. No segundo passo, a gente define um contraste, uma região de contraste que tem aparência normal. sinal, é muito importante essa definição dessa região, então, ela tem que ser radiológica, né? Não tem que ser um radiologist, tem que olhar e falar, this is normal appearing white matter, ok? Em T1, ok? E uma região que é o nosso surgical target, então, a gente sabe onde a gente injetou a toxina e os tracts que projetam daquela região. Então, a gente tem uma hipótese, a gente pode hypothesize que o sinal vai ser perdido ali, né? Então, a gente leva tudo esse multaeco T2 pra espaço, né? Esse espaço multaeco T2 que já é 4D, a gente leva pra o espaço de Fourier e separa, então, o mapa de fase do mapa de magnitude. Então, nesse mapa, a gente tem spatial frequencies, né? E aí, a gente vai passar a falar de patch by patch, ok? Se eu piquei no meu próximo slide, significa uma porção de pontos, ok? Um patch do k-space. Aí, a gente pega ponto by ponto ou patch by patch e faz a relaxometria em T2 e separa short and long relaxation components. Esse é o método, esse é shift, right? Mas, agora, não na imagem, mas em k-space. Quando a gente separa short and long relaxation components, elas têm um número, e esse número, a gente tem uma interpretação dentro da escala de classificação do biomarcador, né? Que a gente validou no trabalho anterior. Então, aqui é uma linha do k-space, como se comporta, é uma visão global dessa linha, um plot netlab, então, echoes, multi-echo, right? acquisition, Fourier, case-based line, magnitude, e signal intensity, ok? É ilustrado assim, ops, sorry. Na prática, a gente tem que aplicar um, o próximo passo é, então, olhar para os pontos que a gente tem confidence, né? Isso aqui é um curve fitting, e curve fitting tem uncertainties, então, a gente tem que selecionar pontos que a gente tem confidence. A maioria desses pontos, a gente não tem statistical confidence para classificá-lo, para fazer essa separação com resíduo baixo, certo? Então, a gente, primeiro, separa esses pontos que são high confidence separations and short, of short and long relaxation components, e a gente, então, agora acredita com statistical confidence que esses pontos em vermelho aqui são K-space points loaded with degenerated myelination signal, ok? Esses pontos, então, são essa matriz black points in the K-space, ok? Se a gente tiver aquele mesmo patch pique do slide anterior. E a interpretação, again, a interpretação é que esses pontos contém informação sobre o cérebro inteiro, porque a gente está em K-space, então, não é a posição, mas é do volume, da amostra total, né? Sobre intact or degenerated myelination, right? Aqui, então, o método numérico, e, por favor, mandem feedback se isso é claro. O próximo passo, agora que a gente tem esses pontos que são candidatos, right? Dentro do patch, e a gente faz isso patch by patch em um quarto inteiro do K-space, ok? O K-space tem uma simetria, e a gente só, fazendo um quarto, você sabe a informação sobre o tecido, a amostra inteira. Então, a gente, aqui, estou mostrando um patch, mas a gente faz isso iteratively, right? Esses pontos que estão blacked out here são os pontos que foram removidos do K-space. Aqui, é o algoritmo de SIMRI, ok? Que é Signal Isolation. Esse sinal, a gente tem confiança que contém informação biológica de interesse. Então, a gente remove o 4x4, actually, desses pontos, e combina, recombina, então, vamos supor o primeiro ponto, index, right? K. Esse patch K de 2x2, né? 4 pontos em K-space é removido da imagem, a gente pega esse mapa de magnitude, combina com o mapa de fase original, reconstrói a imagem, ok? Novamente. E olha para a imagem, a gente tem uma ROI, uma Region of Interest de Normal Appearing White Matter, que a gente sabe, foi definida radiologicamente, e aí a gente então olha como a intensidade do target, da região onde a gente propositalmente causou toxicidade, Perda de myelin integrity, a gente faz a razão de intensidade entre essas duas regiões. Quando a gente faz razão de intensidade, às vezes, o sinal não muda, ok? Normal Appearing White Matter Intensity não muda, aqui está a região de myelination ROI as a reference, né? Quando, quando, isso significa que aquele patch tem poucas significativas, pouca representatividade na intensidade do sinal em White Matter, ok? Em respect de myelination. E, só que alguns patches, eles reduzem a intensidade de Normal Appearing White Matter a lot, quando você remove eles. Então, significa que ele tem especificidade para, ele carrega informação de magnitude, magnetization no, em White Matter, ok? Então, esses pontos que once removed caused intensity to drop, esses são os pontos de interesse. Aí, a gente pega esses pontos de interesse e amplifica eles. Sinteticamente, ok? Sinteticamente, arbitrariamente, sinteticamente. Esses pontos de interesse, e por que que eu estou fazendo, por que que a gente está fazendo isso? porque a gente quer gerar uma imagem, fazer a transformada inversa, de poder voltar para o espaço de imagens e mostrar uma imagem que tem um contraste amplificado. Essa amplificação arbitrária desses pontos que tem specificity and sensitivity para detectar perda de myelin integrity, ela é, o análogo dela é o seguinte, na hora da aquisição da imagem, se o equipamento, na hora que estivesse adquirindo o sinal dentro da amostra, se o equipamento pudesse aplicar, se soubesse em qual ponto do case space, da matriz em case space, aquele sinal vive, aquele sinal seria detectado, a máquina poderia aplicar um fator de magnificação, seria como você pegar o seu osciloscópio e aplicar um fator de amplificação, certo? Artificial, para você visualizar o sinal melhor, né? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo, só que não na máquina de ressonância, post hoc, é um processamento, certo? Então, fazer essa amplificação sintética não é exatamente não feita, é uma coisa comum, certo? Mas é geralmente feita em hardware level, a gente está fazendo em software level, post hoc. e o fator de propósito, a gente usa um fator de amplificação que cresce com a gravidade da, com a escala de T2, de long shift, então não é o T2 total, mas é o T2 isolated into decomposed T2, a gente olha no long shift scale, e aí então a gente amplifica de acordo para que sejam de maior intensidade aqueles pontos com maior degree of the generation. A gente tem o mapa de fase original, então a gente combina esse patch, ele se transforma numa coisa assim, ok? Ele está amplificado, modificado, então a gente combina com o original face map e reconstrói a imagem. Quando a gente reconstrói a imagem, não existe, o seu, o nosso radiology view, a gente cria radiologic view of injury, ok? Então você consegue claramente ver a degeneração ponto by ponto na imagem, ok? Agora eu vou falar do segundo experimento, então a gente já fez isso e para uma, para demonstrar, né? No segundo experimento a gente fez tudo de novo, só que com o target do outro lado, mas a gente agora mostrou, sorry, é, mas agora a gente vai olhar naquele gráfico teórico onde removendo ponto by ponto do case space, alguns pontos ficam para cima e alguns pontos são selecionados. Então, aqui eu estou mostrando em si, contra specific case space regions, eu estou mostrando uma, um caso real, um volume de imagem real onde a gente remove patch by patch e como você pode ver, somente alguns pontos apresentam relevância below threshold. Então, a razão, PK removed, né? Normal appearing white matter divided by injury ROI intensity. Então, a intensidade da matéria branca normal cai ao nível da da região da ROI de interesse no caso demyelinated quando você remove aquele ponto em case space. Então, aquele ponto foi onde a informação sobre myelination foi guardada durante a aquisição da imagem. Então, é aquele que a gente está mais interessado, a gente aplica um fator de magnificação ali e reconstrói uma imagem. Quando a gente reconstrói a imagem, no caso real aqui, não no teórico, a gente cria myelination specific contrast. Essa é a parte que, do título da apresentação, eu disse we are engineering the contrast to be specific. Pardon. Então, para comparar, por exemplo, na imagem adquirida original, se você plotar o histogram, né, daquelas duas ROIs que foram definidas radiologicamente, a vermelha aqui no gráfico da esquerda significa demyelination lesion ROY e a partir os pontos em preto são normal appearing white matter. uma coisa que a gente vê claramente no contraste radiológico standard, gold standard, é que existe, você poderia usar, ao invés de, em intensidade, elas não são muito diferentes, mas em variance of intensity, elas são, que é a textura da imagem, né? e agora, quando você faz todo esse cálculo shift MRI with the SIMRI contrast reconstruction, o contraste então aumenta, o contraste é a distância, né, numa escala, dada uma determinada escala de intensidade em unidades arbitrárias, entre duas regiões de interesse, esse é o contraste, ok? Então, não estou falando que contrast to noise ratio muda, mas o contraste real da imagem muda, radicalmente, né? Aqui, por exemplo, você não consegue visualizar radiologically, né, radiologicamente, então, aqui, isso é quando eu falei que a lesão é invisible, isso aqui é uma surgical lesion, think about it, surgical lesion, right? So, it's invisible, e esse aqui, então, passa a ser visible, quando você faz myelin shift MRI com SIMRI reconstruction. E a gente chama esse mapa de myelin integrity map, porque essa escala regards integrity of myelination, e aqui estou definindo duas regiões para a gente olhar, essa aqui é o target by adjacent to internal capsule, né, onde a gente deploy toxin surgically, e aqui, então, só para a gente prestar atenção, ponto B, desse lado, y lateral, né, e ponto A, um contralateral, prefrontal contralateral, é normal appearing white matter, né, então, existe, primeiro, eu vou falar dessa parte do lado esquerdo embaixo, ok, isso, então, é uma crude histology, ok, desse experimento, que olhou na região A e B, ok, normal appearing white matter, que tem densidade normal under light microscope, isso aqui é só light microscope, e fluoromyelin, ok, e staining para neurofilament 2, proteína de neurofilamentos, né, e fluoromyelin marca aquela, não, não marca, marca basic myelin proteins, ok, então, você vê que existe uma densidade aqui, na parte injured, que não é onde foi, toxina foi deployed, mas é no adjacent connected tract, ok, você vê perda de both myelin integrity, tissue integrity, general tissue integrity, in more or less, less than more, loss of fibers, então, as fibers estão aqui, axons, because NAF2, é o marcador de axon, mas myelin está compromised. Dentro dessas curvas de relaxation, a gente pode olhar na constante de relaxação e a gente pode olhar também na área abaixo da curva, né, integral, area under the curve. A gente usa o método TRAP-Z, MATLAB, que também tem análogo em Python, que é o método trapezoidal de estimativa dessas áreas, né, então a gente separa, pega o sinal de relaxação, monta eco, separa em vários componentes, pega cada componente e computa a área under the curve, ok, e constrói um mapa pixel a pixel. Isso no domínio da imagem, não em k-space, domínio da imagem agora, ok, a gente faz o cálculo duas vezes, em k-space, para poder fazer a amplificação, e depois pega o dado tudo de novo, computa tudo de novo, domínio da imagem, pixel by pixel. Então isso é uma imagem de relaxometry, mas com aquela separação, e a gente está somente plotando long shift, ok, pixel by pixel, e a área under the curve. Quando você faz isso, esse mapa está demonstrando então a densidade do sinal. Não faça ratio, não é mile and water fraction, mas é semelhante, ok, é a intensidade do sinal com relação a outras regiões, ok, e você pode ver que onde tem CSF, por exemplo, third ventricle, isso não é um human brain, é um pig, então é um pouco diferente a anatomia, mas você pode ver que onde tem ventricles tem praticamente nada daquele sinal, e a densidade modifica. Ao longo do white matter, um pouco mais compact, e o gray matter is also present, ok? Então é um outro mapa informativo, vocês vão ver porque que eu estou falando disso, a gente com esse experimento, a gente pode então hypothesizar critically, que long shift T2 é um marcador de myelin integrity, aí a gente pegou outro animal, começou tudo de novo, fiz tudo de novo, criou uma lesão de uma outra instância, então não é mais internal capsule periventricular, é mais em coronaradiata, DC peg, e a gente, a maior consequência, claramente você vê que na visão radiológica existe algo ali, isso é um scan oito semanas depois da injeção da toxina, etinimbromide, e você vê que existe algo ali, radiologically visible, but myelin shift MRI mostra muito claramente e mostra a extensão da lesão depois da amplificação, ok? E aqui eu estou mostrando um outro tipo de staining que é que mostra que marca, que faz ser azul, então marca em azul a myelin directly, ok? Então não proteínas relacionadas a myelin, não é fluor myelin aqui, é Luxor Fast Blue AC, então você, para fazer, para make sense de Luxor Fast Blue, você tem que ter um inteiro do cérebro ou do spinal cord, porque é uma imagem que te dá comprehensive view, né? ela faz sentido relativamente, então aqui, por exemplo, a gente vê que dentro de cortical spinal tracts, existe perda de densidade daquelas da myelin, mas em regiões onde não foi, não tem structural connectivity com a região onde foi injetada a toxina, a densidade de myelin é muito maior. gray matter in the thalamus, for instance, right? There are disconnected regions structurally, I'm talking about structural, because os porcos estão dormindo, então não tem functional tests, ok? Eles estão anestesiados, aqui a gente só pode falar de structural hypothesis, então aqui no thalamus você vê normal myelination, então existe uma correlação muito forte entre a reconstrução do mapa de myelin shift ou contraste gerado, novo contraste gerado e o estado do tecido. It's a robust replication, completely independent replication. Mas a gente quis avançar um pouco mais, porque existe essa pergunta de relevância clínica sobre não somente qual o estado do tecido, mas onde que aquele turning point acontece entre uma fibra que perdeu myelin ou uma fibra e que pode por exemplo ser estimulada ou eletricamente ou por terapia ou o que for ou por stimulus dentro de um terapêutico paradigm onde quando que aquela fibra passa então a perder a função structure function critically quando que por exemplo um tumor está pressionando tanto a spinal cord que não dá mais precisa remover não tem como precisa cortar aquele tecido e tirar porque ele já não tem não é recoverable e só vai causar scare scarring tissue ou quando que você ainda pode deixar o tecido né porque ele vai recuperar função quando que a estrutura structure function injury becomes critical right então a gente desenhou um terceiro experimento que é o último aqui que eu vou apresentar para investigar essa parte final the tail end of this biomarker scale when can we determine critical fibra injury então esse experimento é um work in progress a gente acabou de fazer e ainda não tem eletromicroscopy desse tecido tá lá na Rice University para fazer a eletromicroscopy mas ainda não está pronta mas tem o resto eu vou mostrar nesse experimento então é outro swine model mas agora a gente queria ter controle do injury level ok a toxina ela é bem targeted mas ela é não a gente ela diffuse right é um líquido então a gente dessa vez a gente usou um compression balloon e a gente foi para spinal cord porque é bem mais fácil de você reduzir interference de outros fatores você tem primeiro directionality das fibras é um sistema excelente para estudar isso segundo a compressão pode ser direcional também quando você comprime numa região você sabe exatamente a função que vai ser perdida we can hypothesize loss of function really well in the spinal cord então environment perfect environment e é central nervous system right então aqui dentro desse design a gente tem um C-arm de fluoroscopy ok então o cirurgião entra lá com um foggerty catheter e ele põe um foggerty balloon o introsurgical catheter foggerty balloon dentro do do catheter e aí ele quando ele chega no lugar certo guiado por fluoroscopy infla o balloon injeta mas a gente não consegue ver em fluoroscopy é raiz x né então você não consegue ver onde está o balão então a gente came up with a very clever way a gente injeta contraste contraste IV contraste de tomografia no balão no balão não no pig não intravenous no pig a gente injeta no balão porque aí a gente consegue ver ele né e os ossos e tal então você sabe onde ele está posicionado ao mesmo tempo que isso está acontecendo a gente tem uma medida complexa de electrophysiology going on então motor evoked potentials ok o eletrodo vai lá no nervo estimula e você tem uma resposta que vai do peripheral nervous system para spinal cord thoracic and up to the brain to be processed right enquanto esse sinal está passando pela spinal cord a gente mede a diferença de potencial e comportamento quando o balão começa a comprimir essa sinal electrophysiology signal ele começa a cair porque existe a compressão as fibras não conseguem conduzir mais quando ele cai muito nesse caso 100 psi a gente então deixou o balão lá por 15 minutos para causar uma injury né que a gente sabia que estava acontecendo e a gente sabe exatamente o local onde ela está porque a gente tem imagem depois dos 15 minutos tira o balão fecha tudo remove tudo pig vai pra casa e faz imagens faz ressonância immediately after e duas semanas depois nesse e aí então o tecido ele já foi então euthanized perfused com glúteo formaldehyde a gente vai fazer eletromicróscope desse tecido e então pra identificar se a gente consegue computar os shift maps e olhar no eletromicroscopy esse é o como o nosso nosso experimento é organizado ok eu só quero chamar a atenção de que é muita medida é muito complexo e precisa de muito trabalho muito esforço ok e aqui estão os eletrofysiologists Dr. Dimitri his pulse docs molecular neurobiologists hanging out my lovely PI our neurosurgeon Sean Barber and physicists and engineers back and forth a ressonância é do lado dessa surgical room quite an amazing environment então o planejamento cirúrgico por exemplo a gente fez a baseline MRI definiu um target entre around T10 T12 ok medimos qual o tamanho da needle que o cirurgião precisaria para chegar dentro do epidural space ok e colocar o balão lá medimos o tamanho da spinal cord para poder calcular qual seria pressão é necessária para o balão estimar lógico que é uma estimativa e the size of closing suture e a gente reconstruiu a coluna spin spinal column esse é o planejamento cirúrgico e o target para ele poder definir ok esse é post reconstrucción MIP magnitude intensive projection reconstruction da coluna spin out post this is immediately after immediately post scan a gente consegue identificar injury então a gente conseguiu confirmar injury immediately after the compression compression a gente viu também algo que causou um pouco de disappointment que foi a presença de blood então parecia que um hematoma ia se formar ali de fato se formou e a gente conseguiu já sabia que esse hematoma estava outside of the epidural space então ele não estava por sorte não chegou a bruise a spinal cord então você vê que a integridade do tecido estava lá ainda bem né mas formou uma bolha de sangue aqui ó fora do epidural space aí aqui já é eu falo duas semanas uma semana mas na verdade foram dez dias então em between então formou uma blood cloth que é visible né aqui interessante do lado direito eu quero chamar bastante atenção para isso do lado direito é um contraste que é industry standard for spinal cord image ok e é siemens ok vida 3T aqui é uma vitamina E uma cápsula de vitamina E que é um excelente fiducial marker in MRI né para a gente ter a referência essa vitamina ficou dentro do suture então ele quando eles fecharam eles tinham suture lá e a gente põe a vitamina E lá etc para a gente saber sempre onde a gente está trabalhando sem problema nenhum de right e left a gente põe 3 e também igual nem fazem radioterapia no planejamento que eu aprendi com a professora Patrícia e e aqui então a gente conseguiu ver que formou-se uma blood cloth em deep dural space quase fora né mas é importante que a gente saber onde ela estava por que que eu estou chamando atenção disso porque primeiro existe uma diferença bem grande da visualização disso entre industry standard contrast e o nosso myelin multi-echo image né contrast você consegue ver muito mais detalhes né aqui você não sabe se essa blood cloth penetrou a spinal cord não penetrou vai causar iron deposition toxicity ou não aqui você sabe tudo ok é visível você consegue ver tudo e informar injury right você vê white matter injury é muito interessante aqui ó onde está essas black lines aqui você vê uma fluida white matter gray matter white matter this is the dorsal column and the middle so the potentially né visualização direta do spinal tracts cerebellar spinal tracts né então é muito interessante para você ver essas coisas no contraste que na verdade é bem pobre dentro do industry standard a gente também faz DTI e depois a gente conseguiu verificar que na verdade a lesão quando você faz DTI dessa região ela tem um epicenter um lateral epicenter então ela ficou lateral mas ela também afetou o outro lado ou seja o balão era muito grande a gente precisa de um balão menor né a pressão foi ideal mas foi uma uma injury maior do que a gente desejava né aqui a imagem de fluoroscopia que eu estava falando a gente foi uma very clever solution para poder enxergar esse balão e a compressão e a respect to the vertebrae body ok e das ribs então a gente sabe for sure que injury está no T2 level isso é muito importante porque você precisa de ground truth para poder fazer qualquer learning method né então a gente sabe exatamente onde a gente estava image guidance aqui os resultados que a gente teve de electrofisiology no momento da compressão então a gente esses são posts ok então o que a gente tem baseline então são aqueles eletrodos que eu estava falando que estão evoking motor potential motor evoked potential baseline normal function são os blue dots ok left and right two different muscles stimulated through two different muscles ok one hour post orange this is the tibial anterior and gastro medium it doesn't matter qual muscle que é o que importa é que é esquerda e direita e em vermelho a gente tem as medidas as mesmas medidas uma semana depois ok então também não é uma semana 10 dias mas é preciso mudar esses labels o que a gente viu é que apesar de a gente ter comprimido imediatamente após em ambos os casos ok imediatamente após ou uma semana depois existiu critical loss of function do lado direito se isso fosse uma pessoa um paciente essa pessoa não ia andar ia ter perda da função da perna direita ok então é isso que isso está critical loss of function quando a função está perdida ok então a gente conseguiu demonstrar que nesse modelo nesse experimento a gente consegue fazer isso apesar que no futuro a gente precisa de um balão menor tem várias observações certo agora como o resultado do shift mri como que isso look like né então aqui estou mostrando cross sections da spinal cord para a esquerda você tem lado esquerdo para a direita você tem direita embaixo anterior que é para frente né e posterior é para trás ok desse jeito aqui assim nessa orientação e o que é interessante é o seguinte a gente viu uma lesão do lado direito crítica tá vendo essa magenta color aqui ó é aquele tail end agora em vez de deixar o vermelho nessa color bar aqui nessa color map para shift mri em vez de deixar o vermelho chegar até os 75 milliseconds a gente pôs uma outra cor para essa região acima de 65 e a gente está milliseconds in the long shift t2 e a gente está chamando essa região chamando atenção para essa região de e testando né esse é nosso teste certo nosso experimento é para testar isso se isso representa critical loss of injury e então aqui a gente vê que a gente conseguiu ter três diferentes que está de cabeça para baixo agora que eu percebi é isso é thoracic vertebrae 11 thoracic vertebrae 12 e thoracic vertebrae 13 então é de cima para baixo ok e a gente vê que descending injury foi no T12 e a gente sabe que foi porque a gente tem fluoroscopy disso e a confirmação da ressonância immediately after e a gente vê que descending fibers were lost critically lost on the right side que match very very well electrophysiology e aqui tem várias cross sections e você vê que ascending estão para cima se você vai farther and farther ascending você encontra normal myelination range ok e então a gente agora coletou samples like literally popped out samples desse tecido para mandar para a eletromicróscope mas eu não tenho os resultados ainda tá como eu falei tá lá na Rice ainda aguardando aqui eu quero perguntar muito pedir que vocês me deem feedback se isso se essa visualização do resultado é relevante por exemplo né se você entende claramente então a gente tá explorando essa região certo da escala do biomarcador então aqui estão as linhas ok que separam os T2s de normality e eu tô plotando voxel by voxel o sinal em várias ROIs que foram segmentadas across the spinal cord ok a gente sabe onde foi o injury level e tá aqui né e qual a porcentagem então isso aqui é número de voxels isso aqui é basicamente um histogram vertical tá certo onde o número de voxels com critical injury é maior para aqueles que passam da linha magenta né e ou menos e menos então você tem mais pontos com critical injury descending injury level do que você tem ascending né esse gráfico mostra isso e aqui então se a gente dividir segmentar não dividir segmentar em left and right spinal cord você pode fazer então a razão aqui eu não tô botando ponto por ponto mas é uma whole ROI on the right side whole ROI on the left side mas a interpretação da embaixo é a mesma né então pontos que cruzaram a fração né fraction of myelin loss of myelin do lado direito e esquerdo por que que isso é importante imagina que uma pessoa entra com perda da função na spinal cord for instance ou qualquer outro né mas entra lá faz um scan descobriu tem um tumor pra ser removido ali faz ressonância né porque é centro nervosista também faz ressonância aquele tumor tá bom ele tá lá ele precisa ser removido mas qual a região que perdeu função ascending ou descending qual a região que pode ser que deve tem que ser preservada porque a função persiste e qual é a região que perdeu função e que precisa ser removida né então para o planejamento cirúrgico é crítico mas também depois da cirurgia porque você pode olhar nesse paciente e falar bom esse paciente vai se beneficiar de fazer rehabilitation therapy né for stroke por exemplo isso é muito relevante né ou não esse paciente não vai se 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 beneficiar de fazer por exemplo fisioterapia mas vai se beneficiar de uma terapia cognitiva certo então essa decision making informative e aqui fica minha pergunta sobre esse último cálculo é pra saber se o que vocês acham que Renata professora Renata professor Eder professor Bafa professor Garrido essas curvas elas a gente usa computa e usa a relaxação né fator de relaxação mas também a gente pode extrapolar para um tempo de eco zero e computar pra cada uma dessas curvas uma magnetização eco zero né então pensar eu gosto de dar nome pras coisas então tô chamando de shift echo ok o eco é tempo a tempo zero é um hypothetical sintético um eco sintético que não existe não existe um eco a tempo zero mas se a gente extrapolar o long shift eu tô falando só do long shift que é aquele que a gente sabe que tem relação biológica direta com o estado de integridade do tecido se a gente extrapolar a gente e plotar esses vertical histograms again eu encontrei esse resultado que é o seguinte ele mostra no no injury level ele mostra pontos que tem uma 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 componente com eco m zero muito alta magnetização tempo zero né muito alta esses pontos é clusters né esses são vários pontos aqui que ficam grandinhos essas bolinhas mostra mais clusters no injury level do que em qualquer outra região qualquer outra segmented region como que a gente vocês acham que é reasonable pensar que esse extrapolar essa magnetização tempo zero passa a ser pode ser extrapolada como uma likelihood de que esse sinal vai tá perdendo magnetização então assim é o que eu quero saber se a gente pode tentar correlacionar isso com fragmentos de myelin que estão perdidos então você tem essa membrana super compacta mas ela não está attached ao axon ela tá ela tá fragmented mas ela tá ali dentro do tecido então isso vai biologicamente isso vai gerar uma resposta later vai gerar uma resposta imunogênica mas eu quero saber se a gente pode tentar predizer a geração dessa resposta imunogênica fica aí a pergunta pra vocês pra saber o que vocês pensam a respeito eu tenho muito a agradecer a todo mundo que a gente trabalha junto imensamente e a todos os trainees também e aqui tá o meu e-mail por favor me mandem as ideias e o feedback escreve e fala Tatiana não entendi nada ou adorei aquela figura ruim aquilo me fala tudo por favor ok muito obrigada voltei né obrigada Tatiana a gente tem aqui anotei o seu e-mail prometo que eu vou pensar nessa sua pergunta final eu também agora fiquei fiquei curiosa a gente acaba como físico médico de ver que tem o sinal ali mas quer entender o porquê que então é daquele jeito então prometo pensar também nós temos algumas perguntas aqui eu vi que acho que é da Ohana isso a Ohana colocou lá ótima apresentação Tatiana médicos sensacionais lembrando que a Ohana é aluna do professor Garrido eu queria saber por que que vocês escolheram os porcos dentre os animais se não macacos ou ratos assim ratos ou rodents mice ou rat eles não tem circulating CSF eles não tem não tem circulating CSF então eles não tem ventricles no meio do cérebro com fluido circulante então a gente estuda e é muito são modelos bons para você ter como é que fala estudar aspectos fundamentais da biologia celular né mas quando vem para um setup de translational image onde a gente quer pegar aquela sequência exata com aquele pixel exato pixel volume exato com aquele bandwidth né com tudo aquilo e escanear um ser humano você precisa de uma amostra que tenha representatividade de sinal parecida e como a gente escaneia protons né então é preciso ter representatividade do circulating CSF mas existem vários large animal models que tem circulating CSF por que os porcos porque é classificado como pelo USDA animal welfare research é classificado como uma espécie inferior com relação a sheep or monkeys primates não human primates então você tem que ter uma justificativa de harm para poder fazer non human primate research você não pode falar eu quero fazer em macaco você tem que ter uma justificativa humane a pesquisa tem que ser humane e o USDA classifica junto com o ICO classifica orcos como uma espécie large animal but inferior neurologically inferior né então por isso também queria saber qual vai ser o impacto disso na hora de começar a aplicar a sequência em humanos e aí eu tinha também uma pergunta então eu complemento assim quais seriam os desafios que você já enxerga para os humanos eu também trabalhei com preclinical então a gente tem uma gama de métodos que a gente consegue aplicar mais e aí quando a gente chega nos humanos a gente já não tem essa facilidade né não nos permite né então além do impacto que você vê quais já são os desafios que você já está enxergando aí para o futuro então a gente na verdade a gente está publicando devagar mas a gente já escaneou muita gente já já tem essa sequência lá no scanner a gente já tem uma sequência que está translated cross-validated no 7T também já estamos escaneando no 7T também para fazer shift-MI que não é a sequência não é complexa né então e também é relativamente rápido porque antigamente botar eco era muito demorado mas hoje em dia você tem multi-band skinning né então acelera tem que fazer full case precisa então assim o que eu vejo desafios que na clínica para fazer pesquisa com shift praticamente exatamente o mesmo setup que a gente tem com porcos é 100% translation né você põe a pessoa lá e faz porque a sequência é a mesma agora na clínica no setup clínico as pessoas tem dor as pessoas não estão lá para pesquisa elas estão né fazendo um exame longo as costas doem tudo doi o exame de ressonância então a gente teve que encurtar muito e acelerar a aquisição eu acho que o movimento intra-eco então assim por exemplo a gente para poder fazer amplificação e retornar para a imagem a gente tem que ter um corregistro muito bom entre T1 e T2 então eu acho que dependendo do movimento da quantidade de movimento do level of movement head movement translational translation and around vai ser um desafio conseguir fazer isso a gente tem duas coisas para pesquisa a gente pode usar AFNI então tem AFNI 3 transformation que cuida dessas correções em 3D então isso pode ajudar agora quando você está montando um software para botar na clínica para integrar na clínica você não pode pegar AFNI e vender porque o software vai ser vendido então você não pode fazer isso então um trabalho muito extenso que Chris e eu estamos fazendo já faz tempo é recode AFNI 3D transformation então a gente criou uma função semelhante né e a gente que é otimizada para corrigir isso de grade and echo e T1 né muita echo T2 e T1 que a gente tem então a gente então tem mas assim acho que head movement vai ser um big challenge outro challenge é que adiciona tempo nos protocolos clínicos e isso é um desconforto a palavra que eu estou procurando é desconforto na questão para os pacientes então isso vai ser eu acho que um grande desafio outra é a resistência do radiologista né de olhar num contraste biológico isso é uma coisa que a gente precisa que a comunidade de radiologia ganhe confidence e knowledge em olhar para contrastes biológicos Renata eu tenho fé que vai acontecer porque há 10 anos atrás né parâmetros radiobiológicos não eram considerados fazendo um paralelo assim não eram considerados no planejamento de radioterapia hoje é padrão então existia uma resistência muito grande do radioterapeuta e do oncologista de inserir esses parâmetros radiobiológicos medidos estatisticamente né em mapas estatísticos da clinical trial ou de células né alfa, beta da curva lá entendeu inserir esse conhecimento que já era super bem estabelecido dentro do planejamento clínico de entregar tratamento para um paciente só que hoje o cenário mudou hoje praticamente você não trata pacientes sem considerar a radiobiologia do tecido né então eu acho que dentro do caminho de neuro existe um apelo funcional muito forte para a consideração desses parâmetros então a gente precisa increase né o interesse da comunidade e o entendimento a educação dos radiologistas para que eles confiem nesses contrasts né isso é muito trabalho tem bastante trabalho pela frente sabemos né bem eu acho que pelo tempo né pelo horário que a gente tá assim eu vou vamos encerrar por aqui depois assim eu teria algumas eu te pedirei continuar conversando né mas aí a gente tem lá o stream art pra gente conversar e eu quero finalizar agradecendo novamente por ter aceito aqui falar com a gente é sempre legal mostrar para os alunos né do nosso programa de pós-graduação os egressos como eles estão o que eles estão fazendo principalmente fora do país acho que abre a mente assim né dos alunos para as possibilidades né a gente só enxerga aqui né então abrir aí para as possibilidades então obrigada foi ótimo adorei ver essas clínicas de novo e umas imagens lindas assim né então obrigada mesmo ainda é bom dia né mas uma boa tarde aí para o pessoal que ficou aqui assistindo a gente então até mais gente até a próxima semana muito obrigada e aí e aí